Uma apreensão milionária desta vez de cigarros. A Cristiane conta como foi, Cris. O prejuízo dos criminosos, viu Flávio, pode passar de 1 milhão e 400 mil reais. Isso foi resultado de um trabalho conjunto aí da Polícia Rodoviária Federal no posto de fiscalização aqui da 277 em Cascavel. Eles pararam o motorista de uma carreta, um rapaz de 29 anos de idade, que estava extremamente nervoso. E pela reação dele, os policiais desconfiaram que tinha algo errado na carreta. E não deu outra. 400 mil mastos de cigarros estavam na carroceria. O veículo também estava rodando com placas falsas. As verdadeiras estavam no caminhão dentro de uma caixa de ferramentas. O rapaz de 29 anos disse que pegou essa carreta em Santa Tereza do Oeste e que pretendia chegar com esse contrabando de cigarros até Santa Catarina. Ele foi preso em flagrante por contrabando e descaminho e também por adulteração de sinal identificador de veículo. A casa caiu, apreensão milionária. Mais uma vez, a BRF mostrando aí o seu trabalho aqui na tela do tribuna. Obrigado mais uma vez. A Cristiane está por dentro de tudo, minha gente. E aí E aí